Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar com vocês sobre a prova da sabedoria das mulheres. Quando eu digo isso, eu não quero provar nenhuma teoria, não quero ser sarcástico com ninguém, apenas quero dar uma pincelada no que pode vir a provar que as mulheres são muito sábias. Mas, qual que é a principal característica da sabedoria? É a dúvida. Quem diz isso não sou eu, são os filósofos. Os filósofos dizem que enquanto o homem tiver dúvidas, ele será sábio. E não há ser humano mais em dúvida do que as mulheres. As mulheres, inclusive, poderíamos utilizar como sinônimo a dúvida. Por que eu digo isso? Veja só, numa relação homem-mulher, por mais que o homem diga a mulher que a ama, ela sempre vai perguntar se ele a ama. Ele pode dar milhões de provas, milhares de provas. Ele pode, sei lá, ir ao médico com ela, mandar flores todos os dias, beijar-lhe todos os dias, comprar muitos presentes, fazer tudo o que ela quer. E ainda assim, se ele não disser eu te amo, ela vai ficar em dúvida se ele realmente a ama. Os filhos, os filhos podem dizer, responder todas as perguntas para elas. Se estão comendo bem, se estão se vestindo bem, se estão no serviço que gostam, se vai tudo bem nos estudos, se tem muitos amigos e tudo mais. E eles podem responder positivamente a todas essas perguntas e ainda assim ela ficará em dúvida se é realmente verdade. Se ele realmente está comendo bem, porque ele está com uma cara pálida, porque ele está mal orado, que só pode ter alguma coisa que ela não está entendendo. Então, essa dúvida que é inerente aos sábios, evidentemente a filosofia tem uma coisa mais arraigada com relação à dúvida. Quer dizer, eu não sei, para algumas pessoas essas dúvidas podem ser bastante simples, enquanto a filosofia tem dúvidas um pouco mais complexas, coisas que fogem um pouco ao entendimento dos seres humanos. Mas é justamente por essa coisa simples que eu falo com a mulher, é que faz com que talvez elas se tornem sábias, talvez elas fiquem um pouco mais espertas que os homens em determinados momentos, porque o homem é pão, pão, queijo, queijo. Quer dizer, se ele vê uma madeira, é apenas uma madeira. Se a mulher vê uma madeira, ela vê um móvel sendo construído, ela vê um armário, ela vê, talvez numa loucura, uma quadra de tênis. Quer dizer, sempre pinta essa dúvida na cabeça da mulher, o que realmente é aquilo, qual que é a razão de ser daquilo, o que aquele autor quis dizer naquele livro, como poderia ser feito melhor aquela novela, aquele final, ela não gostou, em que pede ser um final normal, comum, um sujeito que ganha na cena ficar rico é um final normal. Mas para ela poderia ter milhares de outros sinais, porque na cabeça dela não existe essa coisa mais centralizada, existem dezenas, centenas, milhares de possibilidades. E por isso que é tão difícil a mulher aceitar essa coisa da realidade. Para ela é sempre mais do que ela realmente está enxergando. Por isso a inteligência, por isso a abertura maior, a mulher tem essa capacidade, inclusive nos nossos sentidos. Ela enxerga muito mais lateralmente do que o homem. O homem é muito focado naquilo que ele vai fazer. Se ele vai em uma determinada rua, ele vai até a rua. Ele não enxerga shoppings, museus, lojas, roupas ou o que quer que seja. A mulher, se ela vai em uma determinada rua, ela sabe exatamente quais locais ela passou, ela sabe os nomes das lojas, se vou aviar ela sabe os nomes dos vendedores, sabe o que as pessoas vendem e ainda consegue chegar na rua. Ou em determinados momentos se perde e não vai na rua, porque são tantos pensamentos naquela cabeça dela que ela esquece realmente o seu objetivo. Portanto, pessoal, sabedoria é com as mulheres. Se vocês quiserem saber alguma coisa, provavelmente se você perguntar para uma mulher, ela vai te dizer. Ou, quem sabe, ela ponha mais dúvidas na sua cabeça do que você jamais teria pensando sozinho. Uma vez eu tive um sonho com um sujeito que é daquele seriado antigo do Kung Fu, cujo personagem principal é interpretado por David Carradine. E essa personagem teria chegado para mim, eu como um discípulo, teria dito para ele como eu reconheceria a sabedoria. E ele teria respondido da seguinte maneira para mim. Se você está falando de um assunto e a pessoa que é o seu interlocutor não sabe nada sobre esse assunto, provavelmente ele vai dizer uma palavra agradável ou vai dizer algo como legal, tudo bem, algo assim para que você não se magoe, porque na verdade ele não conhece muito sobre o assunto. Se essa pessoa conhecer sobre o assunto, ela vai te encher de perguntas, principalmente se você sabe bastante sobre isso, para que o conhecimento dela seja cada vez maior nos mais variados graus de conhecimento. Se essa pessoa não responder nada a você e apenas te olhar ou te der um sorriso ou te ficar surpreso com você, provavelmente essa pessoa é aquela que deve ser perguntada, porque ela sabe tudo sobre o assunto. E você é que é o aluno. Eu espero ter ajudado a todos vocês. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Positive, favorite o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.